O Cassiano tá chegando aqui em casa daqui a pouco. E aí eu pensei, por que não aprontar com ele, entendeu? Porque, por que sim? Porque eu gosto de irritar o meu namorado. E assim, tem uma coisa que ele odeia. Tipo assim, ele não gosta nem um pouco. Eu vou deixar aqui, tipo, uns segundinhos pra vocês adivinharem. É, quem falou o Zanella acertou. Ele odeia o Zanella, né? Todo mundo sabe. Acho que o Zanella também odeia ele. Ah, gente, relação de ex, entendeu? Que graça teria se eles fossem super amigos, best friends? Nenhuma. E aí eu resolvi trollar ele. Falando que eu fiz uma tatuagem com o nome do Zanella. Ah, mas tatuagem com canetinha? Como assim, Maria Emanuele? Como que ele vai acreditar? Gente, eu vou fazer uma tatuagem na minha boca. Aqui, ó. Sabe o que as pessoas fazem? Tatuagem aqui. Eu vou escrever o nome Zanella. Talvez não fique tão bom. Porque a minha caligrafia é uma moça. Mas eu espero que ele acredite. Daqui a pouco ele tá chegando aqui. Aí eu mandei bem assim pra ele no WhatsApp. Amor, eu aprontei uma coisa. Quando você chegar, eu quero te mostrar e tal. Então ele já tá vindo ansioso, achando que é algo super maneiro. Aí quando eu mostrar, vai ser o nome do meu ex mesmo na minha boca. Olha, não tira o nome do ex da boca, né Emanuele? Como que vocês acham que ele vai reagir, tipo... Será que ele vai, tipo... Emanuele, tira essa merda daí. Ou ele vai, tipo, terminar comigo. Nossa, ele terminar comigo vai ser pesado, né? Tem que parar com essas coisas. Porque daqui a pouco meu relacionamento acaba por brincadeirinha, entendeu? E isso não pode mais acontecer. Maria Emanuele, escreve o nome Zanella na minha boca. Ah, eu li ela aqui, né? Coloca essa cara aí bem pertinho da câmera. Será que eu sei o que eu gostei dessa empresa? Bem perto da câmera, minha, não longe. Pode vir, pode vir. Ai! Ai, bem perto. Por que você tá cortando? Isso, isso. Gente, com licença. Tira a mão. Deixa que ela segurou essa boca, minha irmã. Ai, porque eu vou segurar o que eu gostei. Vou casar, zá. Cadê o que? 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 Calma, calma. Deixa eu mostrar. Que merda! Olha que incrível que ficou escrito Zaza na boca dela. Ela é muito apaixonada mesmo, né, Manoel? Isso é o que? Eu sou a cria. Sabe o que você parece? Aquelas meninas que ficam fazendo assim, ó. Cadê? Eu não sou desse tipo. Galera, o Cacá tá chegando. Ele tá subindo as escadas. Eu falei pra ele que eu quero gravar um vídeo com ele. Que eu tô com pressa, que eu preciso passar esse vídeo hoje. Por isso que eu tô com a ordem ligada. Porque se eu deixar sem luz, vai ficar muito ruim. Enfim, ele tá subindo. Eu vou chegar já acelerando ele pra gravar esse tal negócio. E vou ver se ele nota esse negócio aqui. Oi, amor! Tá bem? Hum, eu preciso passar muito hoje. Tá bom. Eu preciso postar, editar. Pode gravar aqui no meu quarto. Eu já deixei aqui arrumado pra gente gravar. Nossa. Eu já deixei arrumadinho. Então, é tipo... É tipo um negócio... Que eu vi que eu tô trabalhando com artista, sabe? Peraí que eu vou... É dancinha? Não. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu não gosto de dancinha. Tá, o que que eu coloco? Eu não sei. É porque, tipo assim, é uma print de casal, só que eu posso escolher a música, sabe? Eu só preciso colocar uma frase no específico. A frase é tipo... Ah, é porque achou que não ia dar certo, sabe? Daí, tipo, o de nosso jovem. Aí, eu e você. É, só que eu não sei, tipo, o que nós que eu coloco. Coloca alguma música romântica? Essa não. Essa é... Parece que é bem nova, amor. Aqui, ó. Essa é tipo... Sex, sabe? É sério? É. Vai. Ó. Ah, achei que você... Ah, achei que você colocou o celular lá. Não, é só porque tava bem escuro. Eu coloquei a minha. Aí, tipo, a gente só vai te fazer romântica um com o outro, tá? Deixa eu ver como é que eu tô. Tá linda. Ai, tá confiando. Acho que tá confiando. Tá igual. Nossa, eu tô muito branca. Pra ser um zumbi de tão branco que eu tô. Um, dois, três, seis. Tá, peraí. Qual que é a frase? Ué, eu já falei. Tipo, ah, acharam que eu ia dar certo e tal, gente. Mas aí, a gente faz o quê? Só finge que tá apaixonado. Finge que tá apaixonado. Não, é por... Não, é por... Finge que tá apaixonado. Não, não tem que finge que tá apaixonado. Ah, é o... Não, eu não sei como é que é. O que é isso? O que... O que você comeu? Eu fiz uma tatuagem. Uma tatuagem? É comida, velho. Não é comida. Tá dentro da tua boca. Que merda é essa? Não, você não fez uma tatuagem. Eu fiz, é porque... Eu não mando mensagem falando que ele não passou um picture, eu não faço tatuagem o nome dele. E daí, eu tatuei. Você tá zoando? Tava naquela hora que eu cheguei. Você tá zoando? Não, não. Não é possível. Deixa eu ver. Aí tu tatuou o nome teu ex. Mas aí na boca, daí na boca sai. Na boca sai. Sai. Tu tatuou o nome teu ex. Sai. Porque ele te ofereceu mil reais. Porque... Você tá vendida, né? Ah, é porque se eu falasse com você antes, você ia achar ruim. Daí eu fiz, ele passou o pizza. Pô, é óbvio, velho. Eu tô aqui pra te contar. Eu tatuou o nome da minha ex aqui, né? Ela pode falar do meu reais? Vai pagar mais pra eu tatuar na testa. Quem falou que eu vou te pagar mais? Você tem quem tem ex? Véi. Tá, o quê? Não. Uma hora sai, porque, tipo, vai bastante saliva. Eu como todo dia, então, tipo, vai desgastando. Eu tatuou o nome do teu ex, não tatuou, não. Eu tatuei na boca pra ninguém ficar vendo. É, 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 que legal. É, você não vai encostar essa boca em mim mais, então, tá bom? Tá, você não vai beijar teu namorado? Não, você tá zoando, né? Você não faria isso por mil reais? Não, velho. Óbvio que não. Ele me passou até o pizza. A gente pode sair jantar, comer sushi essa semana. Não pode ir, só assim, me chama a gente pra ir junto com você. Nossa, você tá exagerando. Ah, eu tô exagerando. Ah, tá exagerando. Porra, eu tô exagerando com o... Você tatuou o nome do teu ex. E não é nenhum nome, é azar. Pode ser qualquer outra coisa. E eu tatuei na boca, porque não dá pra ver. Porque fica com saliva e vai sair rápido. O tatuador falou que sai rápido. Nem doeu, sabia? Não, não. Para de graça, vai. Não, você tá exagerando. Para de graça. Não, não, não. O que é que o senhor não? Eu não tô acreditando, de verdade. Quanto? Você é besta. Mano, tá muito feio, velho. Não, você pagou pra fazer a sua caixa? O quê? O seu é ele? É. Óbvio, né? Porque você não nem ia valer. Eu ia ganhar só, tipo, 800 reais. Aí, porque foi 200. Ele pagou 200? Hum, cara, não. O que é? Fala bem. Ela quer que eu vim pagar o Pix de 50 reais pra ajudar a pagar a tatuagem. Eu apagar. O Zanella acabou. Você me deu nela. Então eu já calotei. Você ajudou ela. Filha dele, então que eu me... Pô, eu acho que você devia tatuar aqui, ó. Gabi. Aqui, ó. Gabi. Eu não. O Gabi tem com o outro já. O Gabi pagou. Mor, não, você tá fazendo. Sai rapidinho. Sai rapidão. Sai rapidão. Mano, eu acho que você tá exagerando. Eu tô exagerando. Sim, porque é um negócio que vai sair. É o Gabi. Ficou amissado aqui. Tá assim, sim. Tocença. É. Mano, não é possível que você fez isso. É possível que você não tá fazendo nada. Vem, como é que eu... Eu não... Cara, como é que eu vou namorar com você? Vai sair. Como assim? Você tá querendo dizer que você não vai me namorar com... Você tatuou o nome do teu ex na tua boca. Tu acha que eu vou namorar com... Com a menina que tem o nome do ex na boca. Mas não foi por nada. Foi por ganhar reais. Eu vou tatuar o nome de outra menina na minha boca. Não, pode. Se ela te pagar mil reais, tudo bem. Dei, se me lhe é quinhentos, é que fica com... Eu não vou te dar nada, velho. Eu vou ganhar alguma coisa desse dinheiro? Pô, então eu falei assim pra você... Pra gente sair juntar. Pra gente sair juntar. Segunda. Eu ia te levar a juntar. Mano, não. Não é possível, não é possível. É sério. A minha vontade de pegar e ir embora só. Ah, tá. Você vai embora. E vai me deixar aqui sozinho. Ah, me corta aí. Mano, é... Não, cara. É sério, mano. Tipo, é muito sério isso. Tu ganhou mil reais pra fazer uma tatuagem com o nome do teu ex. Ok. E daí tu falou, tipo... Por que não, né? E aceitou. E você tá vendo daí onde você tá? Eu te dava mil reais, se fosse isso. Você tá precisando de mil reais? Não, velho. Do nada, assim. Ah, não. Você tá debolchando agora. Não, por favor. Não. Aí, você tá exagerando, né? Eu tô exagerando. O que você tá falando? Sabe, cara? Para! Para de se afastar. Você sabe que dia é que é hoje? Hoje a gente faz mais um mês de namoro. É, ou menos um mês, né? Por que menos um mês, Cassiano? Cara, olha o que você fez, mano. Para, velho. Eu liguei o nome dele inteiro. Ah, é... Zaza do quê? Vai, me dá um beijo. Por favor. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Não, é sério, velho. Você não vai mesmo beijar? Não vou, velho. Óbvio que não. É sério. Eu não vou beijar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Será que eu vou atrás dele? Será que eu ligo pra ele? Meu terceiro foi embora. Não, 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 não.